Eu tô muito empolgada pra começar a sair com pessoas novas. As pessoas se apaixonam por mim facilmente, então tô na pista. Mal, é o nosso casamento experimental. Saúde. Que fofas. Eu não tô pronta pra ver a Mal conhecendo outras pessoas e se divertindo com outras pessoas, mas eu tô disposta a encarar tudo isso se no fim a gente tiver muita certeza uma sobre a outra. Tchau, gente. Tchau. A gente se vê. Eu espero. Essa experiência é a coisa mais louca que eu já fiz. Ou eu vou sair daqui noiva da Vanessa, ou vou sair solteira, ou com outra pessoa. De qualquer jeito, essa experiência vai mudar a minha vida pra sempre.